Tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vai, dá ali. Fala galera, fala galera, fala galera, que eu é um mago. Onde você quer chegar? O que você está disposto a fazer? Qual a sua diferença para os outros? O que realmente importa na sua jornada? Alcançar um objetivo? Ganhar uma recompensa? Toda a honra e o glorioso propósito? Testar os seus limites? Aprovação? Reconhecimento? Fazer o que você gosta, do jeito que você gosta? Abrir mão de muita coisa em prol de uma escolha que você nem sabe quando e por que fez? Ter alguém ao seu lado para te dar o suporte necessário? Conhecer pessoas e culturas diferentes que te ajudam a ser melhor? Mas afinal, o que é ser melhor? É treinar todos os dias? É persistir e aprender com os seus erros? É otimizar as suas habilidades ao máximo? Na verdade, não é sobre ser melhor. Nem ganhar ou perder. É sobre se relacionar com pessoas. É me encontrar diariamente com amigos que têm algo em comum comigo. É construir uma comunidade. Para mim, o que mais importa é o percurso, do começo ao fim. Em cada mínimo detalhe. Cada vitória, derrota, conquista, amizade. E todas as coisas que nos movem nos fizeram chegar a esse momento. Nunca desista dos seus sonhos. Faça as suas vontades. Incendeie e voe. Seja um dragão. E chegamos, hein, rapaziada. Jogando os óculos. Da hora, né, velho? Quem acompanha nas outras mídias já estava desconfiado, né, velho? É, galera. Como vocês viram, o Dofus ao Cubo agora faz parte do Redragon Squad. É a networking de streamers da Redragon. E isso vai implicar em várias vantagens, em várias coisas muito boas para mim, como canal, e para vocês que acompanham o meu trabalho. E eu tenho que fazer esse vídeo para agradecer a cada um de vocês, de verdade. Se esse vídeo chegou em você, é porque você faz parte disso, assim como eu. E você tem a minha eterna gratidão. Do fundo do meu coração, muito obrigado. Não vou citar o nome de todo mundo, porque vai ficar muita gente para falar. E eu vou esquecer o de alguém, isso não vai ser justo. Então, você que é, você sabe. Então, obrigado do fundo do meu coração. Vocês tornam os meus dias muito felizes. Obrigado em especial só para a minha família, né, velho? Para a minha mãe, para o meu pai, para a Fê, para os amigos que estão comigo todos os dias. Galera que joga comigo, que me ajuda a fazer as coisas, que me ajuda a me manter focado e motivado. Me ajuda a me distrair jogando ainda, me trazem alegria. Muito obrigado, amigos. Eu amo vocês muito. E é isso, mano. A gente vai falar um pouquinho sobre as novidades aí da Redragon. E de tudo que isso implica. Mas eu queria ler o comentário que a minha mãe fez no Instagram. Porque eu gostei muito. Toda vez que eu leio, eu me emociono e tal. Enfim, eu queria compartilhar com vocês. Fala, aqui é a mãe. Na vida, tudo aquilo que nos propomos a fazer irá até o final. Além de nos aproximar do nosso objetivo, também trará o sentimento de não ter desistido no meio do caminho. Houve sim aquela jogada com a estratégia errada, aquele nervoso, aquela adrenalina em cada partida. E você? Se manteve ali, na certeza de que alcançaria o teu objetivo. E isso foi, é e sempre será os doze que correm em suas veias. Afinal, Tuel é um mago. Simples, focado, exigente e de excelência. Então, amo mamãe. Tamo junto, mãe. E, enfim. Isso é muito legal. Eu vou falar agora um pouco, galera, sobre como funciona. O que muda na vida do Doves ao Cubo agora. Fazer parte da Redragon. Mas vamos aí do começo, então, velho. É o seguinte. Agora, nós vamos fazer lives no canal da Redragon toda segunda, das 4 às 6 da tarde. Pelo menos, a princípio, esse é o horário. Pode ser que no futuro mude, mas a princípio, esse é o horário. O canal e todos os links das redes sociais da Redragon estarão na descrição desse vídeo. Mas, anota aí pra você não se perder na agenda. Fica ligado também nas redes sociais do Doves ao Cubo, que eu sempre vou postar no Instagram. Principalmente no Stories, no Twitter, no Facebook. Em todas as redes sociais do Doves ao Cubo, segue a gente. Pra acompanhar essa jornada, que será toda segunda-feira, das 4 às 6 da tarde. Estaremos nesse canal, no Redragon Squad. Na Redragon Brasil. E isso implica também várias vantagens aí pra quem já acompanha a live, enfim. Vamos ter sorteios no futuro, tá? A gente vai ter sorteio de coisa pra galera. Acredito que é mais provável que os sorteios sejam pra quem é sub, mas eu ainda não sei como vai funcionar. Mas, se você puder, já escorrega o seu Prime lá no canal do Doves ao Cubo, tá galera? Em relação a sub, né? Manda o seu Prime lá no Doves ao Cubo. Renova a tua inscrição. Ajuda o Doves ao Cubo a se manter. Isso é muito importante. É muito fácil também. É de graça se você tem acesso a Amazon Prime Video. Você ou qualquer membro da sua família. Se vocês assinam a Amazon, basta vincular o seu link da Amazon, né? Sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. E aí você pode, todo mês, dar um sub pra um canal da sua preferência na Twitch. Por exemplo, se você dá no dia 20 do mês de janeiro, a partir do dia 20 de fevereiro você pode usar de novo no mesmo canal ou em outro. Só tem direito a um. E cada canal oferece algumas vantagens pros subs. No caso do Doves ao Cubo, além das vantagens tradicionais que a Twitch oferece, que você não vê mais os anúncios. Tem o distintivo do canal, que fica o emblema na frente do seu nick. Você pode usar os remotes personalizados do canal em questão. No caso do Doves ao Cubo, além de tudo isso, você também ganha acesso ao nosso grupo do WhatsApp pra trocar uma ideia, falar sobre o jogo, falar sobre a vida, falar sobre tudo. Tem bastante gente no grupo, ele fica movimentado o dia inteiro e a gente tá sempre se ajudando. E também você participa de mais de 100 sorteios por mês, mesmo sem assistir a live. Você vai participando dos sorteios. Caso você ganha, eu te aviso através do sussurro da Twitch, que é a mensagem privada, ou também do Discord do Doves ao Cubo. O nosso Discord também tem muitos membros, tem aba de build pra você conferir builds. Eu vou organizar agora, pra deixar organizado também, os tutoriais dos Doves que eu tô postando em vídeo no YouTube. Vou deixá-lo organizadinho, tipo, como se fosse a playlist do YouTube, mas pra ficar mais de fácil acesso. Pra o cara, né, já ir ali, tipo, quero fazer o Walker, já pega lá, quero fazer o Esmeralda, já tá ali. Então vai ter isso também. E tem canal de texto, né, pra você... Canal de vídeo, pra vocês entrarem nos canais e ficarem trocando ideia, jogar com a galera. Então tem tudo isso de vantagem também. E o Discord já é gratuito pra qualquer um, o link também tá na descrição, é só entrar. Mas, sendo sub, você tem a vantagem aí, principal, de participar de vários sorteios e me ajudar muito aí, né, financeiramente falando. Outra vantagem da Redragon, além dos sorteios que vão acontecer no futuro, não muito distante, das lives que vocês vão assistir mais ainda, né, vai ser também o nosso cupom de desconto no site Redragon Store. Então, o site também tá na descrição aí, o cupom de desconto é DOFUS, também vai estar na descrição, mas ele te garante aí 5% de desconto em cada produto do site. Então, por exemplo, ó, pra você adicionar o cupom é bem simples, você... Basta adicionar um produto ao seu carrinho, e aí na hora de pagar, você coloca aqui, ó, cupom de desconto DOFUS. Ops. Tá lá, velho. Bota o cupom, clica em usar. O desconto carrega, ó, 5%, não incluso no frete, obviamente, mas te dá um desconto bom ao fone. O Zeus vai sair de 360 por 342 reais, e se você vai comprar 1 ou 10 itens, não importa, ele vai te dar esse desconto. Então, é muito bacana, vai ajudar você, eu espero, né, que te traga essa ajuda também, essa vantagem. E é isso, mano, e eu confio muito na Redragon, sempre confiei. Curiosamente, velho, o meu primeiro teclado do meu primeiro computador gamer era justamente o teclado da Redragon. Então, antes de ser um parceiro ou algo do tipo, eu já era e já sou um usuário. Então, isso também é muito legal. Esse teclado, eu já troquei de computador, o teclado vive ainda, mano. Tipo, excelente condição, exatamente da mesma forma de quando eu havia tirado da caixa. Então, a qualidade dos produtos é muito boa, eu já tenho ele há uns 5 anos ou mais, e não tenho nada a reclamar, o que é legal, né, velho? É isso, mano. Além de que, eu vou dizer agora pra essa parte final do vídeo, que nas lives da Redragon eu vou jogar com um novo personagem do level 0 ao level 200. Então, a gente vai ter esse rush novamente. Pra quem já assistiu a saga do Baixola, né, foi legal. Tá na reta final ali, mas já tá praticamente agora mais... Só falta 10 levels pra terminar, então tá tranquilo. E o meu novo personagem é esse aqui. É o Red Mago. É um Forja Lança. Na primeira live, a gente já preparou todas as coisas pra torná-lo um personagem jogável no PVP. E aí, scrollamos, pegamos o level, inclusive rolou uns memes aí no meio do percurso. Mas, ó, eu estou nesse momento no level 22, tá? Com 8 pontos de ação, 4 de movimento, 1070 de vitalidade praticamente, né? Bastante vida pro nosso level. E principalmente o mais legal, eu acredito, que é a quantidade de status que eu tenho, né? 400 em força e 300 em 3 em inteligência. E o SESH não tem nada de mais, vou mostrar pra vocês. É óbvio que só tem o Mage pra Overbeat, Over ou Exo Vitalidade. Também tô usando o Mascote, né? O Mascote também dá bastante diferença. E os Exos AP e PM. Então, tem o Amuleto do Papatudo, Anel do Buzz Lightyear, Chapéu do Papatudo, Capa Goblin, Cinto do Papatudo, Papabotas, o Mascote aí, ó, com 120 e 120 nos status, Escudo Lenhador de PA, Martelo do Papatudo com muita vitalidade, né? Porque tem invocação, então fica mais fácil de colocar vida. O Anel Esponja, Exo PM, o Dofus Prateado e o Dofawa. Então, por enquanto, esse é o set. A partir do próximo vídeo dessa saga, né? Todos os vídeos também, todos os episódios, né? Dessas lives que a gente fizer no canal da Redragon, estarão, né? Farão parte do compilado aí da saga de up do nosso Forja Lança. E é isso, mano. Antes de finalizar o vídeo, mais uma vez eu tenho que agradecer todo mundo. Não nomeei os meus amigos pelo simples fato de que são muitos amigos, mas como eu disse no começo, você que é, você que faz parte, você sabe, velho. E é isso que importa. Eu sei, eu sou grato, eu espero que você saiba o quanto eu sou grato a cada um de vocês, de fato. Eu espero poder ajudar todo mundo, né? Da forma que dá sempre ao nosso alcance. E é isso, mano. Muito, muito, muito obrigado. E olha só como rolou. Olha o que aconteceu aqui nesse clipe. Na nossa primeira live lá na firma, mano. Olha, mano. Olha, só veja, ó. Só pra ter um contexto, né? Como eu criei um Forja Lança, rapaziada, ele é um personagem novo, ele não pode usar pergaminho de XP. E o Coliseu, pra você acessar o Coliseu, um V1 ou qualquer Coliseu, você tem que ter pelo menos o level 20. Então eu falei, bom, galera, vou matar o Maçous aqui tranquilamente pra botar esse Forja Lança no level 20, porque a XP dele é X4, né? Vai upar mais rápido. E aí já fica mais tranquilo. E olha só o que aconteceu, mano. Tudo é o mago, é o mago, velho. Ai, meu Deus, eu vou morrer mesmo? Meu Deus, Tofu tá muito brabo, rapaziada. Nossa, eu fui de bala, velho. Mano, eu botei os ídolos pra, tipo, pegar uma XP tranquila pra já pegar do level 13 ao 20, velho. E aí o que acontece foi que eu morri, mano. Não tem jeito, velho. É isso, rapaziada, é isso. Outra coisa que a gente vai fazer na próxima live da Redragon também é escolher uma skin pra esse cara, né, velho? Como vocês podem ver, ele ainda tá sem skin. Então, a skin fica pra próxima live. Mais uma vez, toda segunda-feira, das 4 às 6 da tarde, no canal da Redragon. E depois as lives na Twitch, né? No canal do Doves ao Cubo, como vocês já sabem. Pra quem não sabe qual é o nosso cronograma de lives lá, de domingo à sexta-feira. Então, todos os dias, menos sábado, tem live. Às vezes tem de sábado também, mas é uma coisa mais esporádica. De domingo à sexta, a partir de umas 7, 7 e meia da noite, até umas 2 e pouco, 3 horas da manhã, sem exceção, todos os dias. E quando tem campeonato, né? Quando tá tendo KTA ou alguma outra competição que a gente tá streamando, as lives também costumam começar mais cedo. Fique ligado. Principalmente no Instagram, nas redes sociais do Doves ao Cubo, também dá uma moral nas redes sociais da Redragon, comenta lá, agradece. Porque é difícil, né, mano? Essa vida, ela é difícil. Eu nunca imaginaria que... que aconteceriam essas coisas comigo. Tipo, na verdade, eu sempre sonhei, né? Eu sempre sonhei, me empenhei pra isso. e as coisas estão começando a acontecer e eu tô muito, muito feliz. Eu espero que isso seja só um começo de uma jornada muito legal que a gente trilhe e que vocês acompanhem e que seja bom pra todos nós, mano. Muito obrigado, do fundo do meu coração. Até o próximo vídeo. Tamo junto. É nóis, valeu, falou. Fui.